Olá pessoal, é com muita alegria que eu venho gravar esse vídeo para vocês, para registrar o nascimento do nosso filho. Gente, olha o Danilo, como ele é bonitinho. Ele nasceu ontem, dia 17 de outubro de 2023, pesando 3,710 kg, 52 cm. Grande, né amor? Bem grande. Deu tudo certo no parto, ele nasceu bem, eu também estou muito bem, graças a Deus. E a gente vai compartilhar um pouquinho das coisas que forem acontecendo aqui na maternidade. Carinha dele, gente, ele mora bem, tudo bem, muito bem. Está bem quietinho, dorme bastante. Não faz isso, fica com os senhores. Gui está feliz, seu pai. Muito. Qual o sentimento do terceiro filho? Diferente, né, que agora é um menino, né? Diferente. É. Vamos ver. As meninas, não deu para filmar a reação das meninas, porque eu estava, é, nós viemos juntos do centro cirúrgico, aí eu estava acamada e não deu para filmar, mas a cara da Bianquinha. Foi demais, né? A Alice também, muito feliz. Mas assim, quando a gente for para casa, eu já vou amanhã embora. Quando a gente for para casa, eu filmo lá a reação, a chegada, para vocês verem. Boquinha. Boquinha. Boquinha de lá. Será que ele quer mamar mais? Será que ele está com fome? Ai, gente, gente, estou muito apaixonada. Ele está de medo, estou soltando um barulhinho aí. Pessoal, ele é muito bonzinho. Pelo menos até o momento, ele quase não chorou. E agora nós vamos fazer o primeiro corte de unho do Danilo. Vamos lá. Gente, dá-se muito grande. Impressionante. Né, meu filho? Ai, gente, é um príncipe muito precioso. Esse menino. É um príncipe. Olha, ele está me olhando aqui. Mamãe, vai com cuidado, tá? Muito cuidado com os meus dedinhos. Estão bem delicadinhos. Mas vai com bastante cuidado. mas já está acabando, tá? Já está quase acabando. Só falta essa aqui. Pronto. Pronto, meu bem. Acabou, tá bom? Virou um pacotinho. Tá lacrado ainda. Acho que vai ter que dar uma giradinha, hein? É, vai se girar. Tá bom. Cabecinha, é movimento circular, tá? Sim. Sempre movimento circular. Não vai friccionar pra depois machucar a mulherinha, não machucar a cabecinha. É sempre movimento muito leve. Pode ser que sobe redido de parto também. Eu ia até te perguntar. Eu vi na orelhinha dele uns resíduos. Isso. Vai saindo de acordo com os banhos. A gente pega um cotonete pra tirar ou não? Pode tirar de leve. Nada que vai machucar a pelinha ou causa alguma irritação na pelinha dele. Pois, tá? Contornar a cabecinha. A parte da cabeça todos eles gostam. Quando chega no corpo... Ele quase ri, ó. Faz tanto um sorriso. Vai enganchar debaixo do braço dele. E assim você pega outras coisas que tiver ao seu redor. Tá bom? E ele é tranquilão, ó. Mesma coisa. A pelinha também não vai espregar. Só vai passar... Vai nessa posição. Mais só pra mostrar. Nessa posição que eles mais gostam. Tá bom? Fô quietinho agora. Tá gostando. Ele vai entender que toda vez que ele passar pelo banho ele vai ganhar essa massagem relaxante. Aí ele vai gostar, ó. Olha, ele não tá gostando não. Ele tá chorando aí. Claro. Tô tirando ele do quentinho. Claro que eu acho ruim. Passar a pomada, tá? Ele já sabe que é o papai. Vamos lá agora, cotonete que é absurdo. Cotonete que é absurdo. É ótimo. Ele é muito bonzinho, gente. Super paciente. Tranquilo. Por enquanto, né? Vamos ver se isso vai mudar. Vamos pincelar esse cabelo aqui. Sensei muito cabelo, né? Nasceu esse cabelinho. A Liz tinha um pouco mais. Acho que o da Bianca era assim também, né, amor? Parecido com o dele. Uhum. Oi, vocês vieram. Nossa, velho. Muito bomzinho, né? Achei que eu fosse ver vocês só amanhã. Eu não queria. É mesmo? Olha Liz, como que ele tá gostoso. Você tomou banho, né? Olha o cabelinho. Olha o cabelinho, Liz. Olha o cabelinho. Não tá com 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 o cabelinho. Tô linda hoje, Liz. Olha o cabelinho. Olha ela aí. Ele riu. Achou a voz. Oh, Liz. É o bico, Liz. Olha o bico, vovô. Eu não sou, mamãe. Pode ser a Ana, não. Ele pode morrer comigo. Fala bacana. Tá pensando em pegar ele? Ah, deixa. Tem coragem? Ele parece um molequinho. Tem coragem de pegar? Tem coragem de pegar? É. Se eu consigo carregar um pacote em um mês de 5 minutos, é lógico que eu consigo carregar. Nossa, mas que comparação, hein? Aqui, ó. Segurando a cabecinha atrás, assim, ó. Sem balançar. Não, deixa ele sentar. Olha ele sentado. Olha lá. Olha o colinho do papai. Fica quietinho do colinho. Olha lá. Chega a rir, ó. Olha lá. Chega a ser com cheiro do colinho. Que fecha a perda. A pessoa não encaixar. Não encaixar. Não encaixar. E essa mão assim, ó. Assim, ó. Você me segura aqui. Me ajuda a segurar. Alice, você vai ajudar a manhã. Aí... A Alice tem que esticar o braço assim, ó. Que é conchinho, ó. Ó. Vovó, ó. A mamãe não tem que querer muito. Que você fique assim. A mamãe nunca fica com ciúmes. Faz muito tempo. Já vai ser e eu só vou carregar o bebê. Ué, e você carregou a sua irmã? Carregou o que, por acaso? Não. Sente quando você carregou a sua irmã. Nunca carregou a sua irmã. Nunca carregou a sua irmã. Não quer ver cópia. Não, só um colinho. A irmã também já viu. Você fez um chacoalhamento. O que é o nome dele? Daniel. Vamos pra casa, Daniel. Nos armários também não esqueceram nada, né? Tudo. Tô certinha. Tô Santinho. Tchau, tchau. Olha a carinha que ele faz. Coisa mais linda. Escândalo da Naí. A coca do papai. Ai, que lindo, meu Deus. Que isso. Ai, que lindo. Ai, que lindo, meu Deus. Ai, meu Deus. Seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Viu, querida? Seja bem-vindo, seu irmãozinho? Ai, gente. Vai chorar. Grande, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.